Porquê que as medidas de austeridade não começam pelos políticos, por exemplo, na Assembleia da República, reduzirem o número de deputados? Eu acho uma boa ideia. Mas compromete-se isso? Seria um cavalo de batalha seu? Não, não é uma questão de cavalo de batalha, mas acho que é importante. Primeiro porque o Parlamento pode funcionar melhor, não precisa ter lá tanta gente. Mas qual é o número exato? Segundo, o número possível, não era preciso alterar a Constituição para isso, portanto era mais fácil, é 181, por causa dos empates, podia ser 180, mas assim evitamos qualquer hipótese de haver um empate técnico. Se posserem lá alguém a dormir, a morar lá, pronto, está sempre, basta 180 e é um que mora lá, após os desempates. É outra solução. Não, mas acho que o Parlamento pode funcionar melhor, com menos gente, não há um problema de representação, o que quer dizer é que todos passam a ter um bocadinho menos proporcionalmente, o que significa que a representação por todos os partidos fica na mesma assegurada, e por outro lado nós podemos dar um exemplo de que numa altura em que construímos um Estado que está para além das nossas possibilidades, que íamos começar, pelo menos naqueles que devem dar o exemplo, a fazer um bocadinho melhor com menos. Atentados.